No dia 14 de abril eu recebi um convite muito, muito, muito especial. Eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu fui notado por alguma plataforma nesses quase 3 anos que eu tô trabalhando pra internet. Eu recebi um convite pra ir pra São Paulo na semana seguinte, do nada. E eu pensei muito se eu deveria ir ou não, até porque quem mora no Nordeste, acho que até quem não mora sabe que passagens pra São Paulo compradas em cima da hora não são baratas. E eu não tava podendo ter esse gasto nesse momento. Mas aí eu conversei com um amigo, fiquei refletindo, conversei com pessoas próximas de mim, com minha família também, e percebi que a vida às vezes exige que a gente tome algumas atitudes despreparadas e que a gente se arrisque. Então basicamente foi isso que eu fiz, eu me arrisquei. Comprei uma passagem por um valor muito, muito acima do que eu tô acostumado a pagar pra ir pra São Paulo e inclusive um valor que tava assim muito acima do aceitável. Mas, na minha cabeça, era um momento que eu precisava priorizar o meu trabalho e priorizar um momento que eu acho que foi muito importante e que ele foi bem assim decisivo pra eu entender o que é que eu tô fazendo e o que eu quero fazer com relação ao meu conteúdo e a trabalhar com a internet. Eu fui chamado pra um evento do TikTok, mais especificamente do BookTok. O nome do evento foi BookTok Dinner. E eu fui pra São Paulo. Então esse vídeo é isso. O registro de um risco, mas também o registro de dias incríveis, com pessoas incríveis e de um momento muito importante na minha vida. Gente, eu não tinha falado com vocês, gente, que eu cheguei. Mas eu estou na casa do Digão e do Gui. E eu vou tomar banho agora porque a gente vai pra... Na casa eu e o Guilherme, só porque o Digão não vai. Mas a gente vai pra um evento que vai ter hoje muito legal do Ari Aster. Pra quem não sabe, o Ari Aster é o diretor de Hereditário e Midsommar. São, tipo assim, filmes que eu amo muito. Ele é um dos meus diretores favoritos. Vocês já devem ter me visto falar de Hereditário várias vezes. E vai ter um evento aqui em São Paulo. Hoje, especificamente no dia que eu cheguei. Que é uma maratona, porque tá lançando um novo filme dele, que é aquele Bill is Afraid. Bill está com medo, que é com Joaquim Phoenix. E eu queria muito ver. E eles vão fazer uma maratona num cinema específico só hoje, que vai começar a passar os filmes deles todos. No caso, primeiro o Midsommar, depois o Hereditário, e depois vai passar o lançamento. Isso vai começar de nove da noite. E vai até, tipo, seis da manhã. E aí eu, tipo, queria muito. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que tava esgotado. Os ingressos eu fiquei muito triste. Só que eu mandei mensagem pro pessoal da 24 Brasil. E aí eu falei, será que não teria um ingresso? Aí eles falaram que tinham dois ingressos sobrando. E eles me deixaram ir, cara. Aí eu tô muito feliz, porque a gente vai. O Guilherme também é muito fã do Ari Aster. Eu sinto que talvez eu durma, porque eu tô com muito sono. Eu não tô com muito sono, mas é porque eu dormi direito por causa do voo, né? Mas enfim, eu vou tentar ficar acordado. E aí agora eu vou tomar banho pra me arrumar pra ir. Detalhe, tá muito frio em São Paulo. Da outra vez que eu vim pra cá, que foi há um mês atrás, não tava frio. E eu só trouxe roupa de frio. E aí eu disse, pô, não vou levar roupa de frio, porque não vai fazer frio. E tá muito frio. E eu só trouxe, tipo, esse casaco de frio mesmo. E aí agora eu tô ferrado, porque eu vou sair e não tenho roupa de frio. E tá muito frio, de verdade. Eu tô congelando. Enfim... Sempre perrengue na minha vida, galera. Tudo como de costume. Gente, a gente tá vendo a Bel Rodrigues. Porque eu e Digão... Oi, gente. Somos obcecados por ela. Ela tá tentando adivinhar todas as músicas da Taylor em 25 minutos. E é onde que ela vai conseguir? Hoje. Ela já fez um álbum em 3 minutos? Sim. E já tá quase terminando o outro? Juro. Olha a cara dela, como ela tá tranquila. Juro. Tec, 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 tec. Eu adoro tec, tec, tec. Gente, estou falando baixo porque o Guilherme tá gravando Get Ready With Me na sala. E ele tem vergonha, igual a mim, de gravar na frente dos outros. Mas enfim, eu tava morrendo de frio, como eu falei pra vocês. E ele me emprestou esse casaco aqui. Eu tô me sentindo muito chique, porque eu nunca usei uma roupa assim. Mas ele é da moda, então eu vou confiar nele de que tá legal a roupa. Eu tô me sentindo meio... Não sei, eu já vi um filme que um personagem usou uma roupa parecida com essa, mas eu não tô lembrando agora qual é. Enfim. Oi. Era ele, gente, que tava fazendo Get Ready With Me, que eu falei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, galera! Eu acordei 12h30 da manhã da tarde Porque a gente chegou em casa 7h da manhã Do negócio lá que eu falei pra vocês Da maratona, do corujão Mas foi muito legal O filme novo do Ariadne era incrível Primeiro foi, como vocês viram, passou o Mídio Samar E aí eu assisti inteiro Inclusive, percebi que é muito melhor do que eu lembrava Porque eu só tinha assistido uma vez E é muito, muito bom Aí depois teve o Hereditário Aí na metade do Hereditário eu dormi Mas em minha defesa eu já assisti o Hereditário mais de 10 vezes É um dos meus filmes favoritos da vida E eu tinha acabado de chegar de viagem no mesmo dia Então eu tava meio cansado Aí por isso que eu dormi Teve as pausas e tudo mais E aí quando chegou na parte de Bill tem medo Eu fiquei muito vidrado Porque o filme não dá tempo de você pensar em dormir Que é incrível Eu nem sei explicar pra vocês Tipo, quando terminou a sessão Ficou eu e o Guilherme assim, ó Principalmente se olhou e ficou meia hora estático Sem falar nada Porque é bizarro Mas é muito bom Só que eu não sei explicar como é bom e por que é bom Mas eu sei que é bom E que vocês deveriam assistir Porque é incrível, de verdade Só confirmou que ele é o maior diretor vivo Segundo eu E tá passando Valorant aqui de novo Porque é 24 horas por dia Na casa do Digão, assim Assistindo Valorant Ou jogando Valorant Ou qualquer coisa de Valorant Hoje é aniversário dele, inclusive Cadê ele? Hoje a gente tá fazendo uma caixa misteriosa com 6 livros Ele faz vídeo Vocês devem saber, né? Mas ele faz vídeo 10 reais ou presente misterioso Aí, caixa de livros misterioso, no caso, né? E aí a gente vai na livraria, talvez, daqui a pouco Porque eu vou gravar um vídeo E ele vai gravar também esse outro vídeo E acho que mais tarde a gente deve sair também Porque é aniversário dele E... Olha só pra onde a gente vai ir Pra um bar temático de Valorant Claro Pra vocês entenderem o vício, como é E segunda-feira o evento Que é meio que o intuito de eu estar gravando esse vlog Aí, enfim, a gente chegou 7 da manhã Tava muito frio em São Paulo Tipo assim, eu nunca senti tanto frio na minha vida, eu acho O frio que falavam pra mim Ai, é muito frio em São Paulo Eu nunca tinha sentido Mas ontem eu senti E agora já tá mais de boa O drama Juro, velho 13 graus, eu sou do Nordeste Pra mim, 13 graus é um absurdo de frio E aí, enfim, agora já tá mais de boa Não sei se a gente vai almoçar primeiro e depois gravar Infelizmente? O quê? Você falou infelizmente? Falei não Ah, tá? Pra deixar esse vlog legal Eu vou fazer um tour Pelo escritório do Vigão E pela estante dele pra vocês verem Vem comigo, galera Gente, vamos ver, né? Começa com o Taylor Swift Não tem como reclamar Faltou o Evermore aqui em cima Mas... E o Folklore Compra, é só comprar Aí aqui tem... Livros de heróis Que eu tenho certeza que ele nunca leu Tinha leu? Não É, quem que é isso? Ele não tava lendo, é Aí aqui tem uma parte que eu não vou entrar no tópico Porque gosto é gosto, né galera? Mas olha isso Um altar Pra ela Eu amo, eu amo, gente Eu é Juro, véi Essa aqui é a edição nova Nem sei se podia mostrar Mas eu tô mostrando Que ele recebeu Da edição nova E é assim que acaba Tem foto da Colin Hoover, galera Pra quem gosta Tem um álbum de fotos no final Dessa edição aqui Aí aqui, ó Aqui já melhora Os queridos Estão conhecendo mais Ele tem de outra, galera Olha só essa aqui Gente Aqui ficava trono de... Pode mostrar? Pode Pode Aqui tem... Corta tudo Aqui tem... Nunca li Mas eu só coloquei pra enfeitar E isso aqui também Tá só pra enfeitar Aí aqui tem outra parte De uma obsessão É as duas obsessões dele É Valorant Colin Hoover E esse livro aqui Sim Que ele tem 30 versões E ainda faltam duas Que estão no meu escritório Essa daqui é uma querida Vou mostrar Já que é uma boa É muito fofa, né? É muito fofa essa Aí descendo mais Aí tem ela Maioral Mas esse álbum aqui É simplesmente O melhor do mundo E tem mais livro Livro Ó, uma vida pequena Que ele tá lendo Há mil anos Há mil e vinte anos Aí tem Melanie Martinez 21 paletes É um instante Bem bookstã Assim E aqui, galera É É só pra enfeitar também O ganha-pão dele Eu não posso Tipo, acabar com Juro Trigger É isso, galera Leriam É um desses Que ele tá embrulhando Pra apresentear hoje Alguém É, sim E aqui o livro Que eu já mandei Ele ler um milhão de vezes Qual? Cadê? Não, esse aqui já leu Eu já li, seu amor O outro dela, cadê? Ah, acho que eu queimei Aqui, ó Aqui, ó Natureza da mordida Quem não leu também Leiam Ó, gente Aqui é o escritório dele Ele passa o dia inteiro Trabalhando ou não Jogando Olha só O que será que vai aparecer na tela Vamos ver Corta a marca que ela tá patrocinando E... É Cara Já fica aí me esperando, né, gente? Aí aqui Tem Blackpink Isso é um álbum? É, né? É É É uma edição de look Isso aqui é de botar o que? O microfone? O fone Ah, tá O fone Aí aqui tem monitores Aqui é a vista São Paulo, ó, gente É linda a vista Muito prédio A outra é a obsessão dele também Ah, é a minha outra obsessão Tem várias E é isso E esse é ele, ó Comenta Corta Gente, essa é a nossa roupa E eu tô levando isso aqui também Por causa dele Que eu vou dar livros Ele vai presente O aniversário é meu Mas quem é presente São vocês Ah, eu tô levando essa bolsa enorme Sorteio nesse vídeo É mentira Com a impressão, né? No, I won't stop It is my time E aí, o que você achou Da livraria em São Paulo? Ah, eu fiz o Xenzi Comenta Comenta o quê? O que você vai fazer? Viver Sempre Eu tô sempre vivendo É isso É isso E o guia ali, ó Notem essa capa Que é uma cópia De qualquer capa Da Colin Hoover Especificamente De assim que começa Até a fonte É igual Tudo é igual Só não sei se é ruim Igual Olha, gente E o aspecto As pétalas de assim que acaba As pétalas de assim que acaba E vendeu 10 cópias Aí eu fiz o quê? Eu fiz o Xenzi Na mesma hora Gente, fomos barrados De gravar aqui na livraria Eu acho que eles não sabem Quem nós somos, né? Tô brincando Eu não consegui mostrar quase nada direito Porque quando a gente começou A mostrar Ele falou que não podia Mas ele, tipo assim Ele falou Não é que não pode É porque hoje é sábado Aí tá muito cheio Aí ele falou que Atrapalhou os clientes É, e tá certo, né? E a gente tava gravando É, só que a gente foi barrado Infelizmente Então, a gente tem ido Pra outra livraria Que é enorme E não vai atrapalhar ninguém É, e tá certo, né? Cause I know What it's like To be broke I know What it's like When nothing goes your way So I'm gonna let myself Enjoy The fruit From this lucky day Yeah, I am on my way Up I won't slow Down Yeah, I am on my way Up I won't slow Down I'm strolling down the street With all of my favorite songs So repeat I'm dancing through Gente, a gente foi expulso De outra livraria Não expulso Eu tô sendo dramático Mas a gente não pôde gravar A gente foi pra Mandaram a gente ir embora Chamaram a gente de lixo Mentira A gente só foi na livraria Na cultura Vou falar nome sim Tô nem aí A gente foi na livraria cultura Da Paulista Aquela bem grandona Aqui, inclusive Eu já gravei um vídeo lá E não deu em nada A gente foi hoje Aí disseram Ai, não pode gravar Com câmera profissional Aí eu escondi bem minha câmera E gravei uns takes pra vocês No vlog Que vocês viram Com o celular E aí quando a gente falou A gente vai gravar tiktok Aí a moça fez tiktok Como assim tiktok Aí não deixou Dizem que a gente tinha Que pedir uma autorização A gente gastou com o Uber Foi à toa pra lá Porque não gravou Aí nem consegui postar O Digão também não conseguiu Postar o vídeo dele Dando livro pras pessoas Aí agora A gente tá em casa Eu tava fazendo Uma reunião do clube Do livro em inglês Se você quiser participar Tem um link na descrição E agora a gente tá esperando O Rodolfo chegar Gente, vocês viram né Ele tá querendo me silenciar Vocês também talvez conheçam Que ele também faz conteúdo De livro Aí a gente tá esperando ele E a gente vai fazer alguma coisa Pra comemorar o aniversário Do Digão Mas ele não quer fazer nada Então é isso Gente, eu tô me sentindo A Fernanda Montenegro Depois de sair do Oscar Sem ver seu watch Que eu vim aqui pra quê Parece que eu me senti Na livraria Aí eu tô assim E é isso E o que que tu acha disso? Eu acho meio prepotente Um pouquinho Você comparar com a Fernanda Montenegro Eu não tô me comparando Com a Fernanda Montenegro E eu não estou me comparando Com a�로vação dela Gente, seguinte O Rodolfo tá aqui jogando Dá um oi Amigo Oi! E olha o Império dele O Império dele Contra Esse é o meu Império Contra o Império Esse é o Império dele Que ele pode sair da prisão E eu tenho 200 E ele tem 200 já Eita amigo, tudo bem? E o Lucas tá aí Lucas, você perdeu? Eu venho em todos os meus bens para o Rodolfo. É, amigo. Vendi não, eu perdi. Eu sinto muito. Você captou a minha derrota. Ai, eu ganhei! Gente, eu não imaginei. Eu não imaginei. Eu tinha todas as casas do jogo, eu não imaginei. Você nunca mais vai ser bem-vinda nessa casa. Amigo, qual é o seu discurso de vitória? É muito gostoso ganhar em cima de todo mundo, não estando em casa. Inclusive, ganhando em cima da casa da pessoa que eu estou. Não estava ligando, eu acho. É assim que esperamos, né? Gente, o... Não estava, a gente estava descendo no elevador. Aí a gente teve que voltar, porque o Digão esqueceu. E, teoricamente, ele nem sabe o ferro ligado. Ele sempre esquece o ferro ligado e a gente tem que conferir, né? Porque, senão, na casa pode pegar pouco. Aí é isso. Mas, enfim, eu estou com essa camisa que eu já usei um milhão de vezes só porque o Digão tem uma bolsa que tem a mesma estampa. E eu achei legal, eu quis usar. A gente estava indo para um dos meus lugares favoritos em São Paulo, que é a Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista. Sério, eu já fui nesse lugar algumas vezes. Na verdade, sempre que eu vou em São Paulo, eu faço questão de tentar ir lá porque eu acho incrível, de verdade. Eu me sinto muito em casa nessa livraria. Não sei porquê, mas eu acho ela muito confortável, é muito aconchegante e tem muito livro. Ela tem, tipo, assim, uns três andares e um catálogo imenso. Tem, tipo, todos os livros do mundo que você puder imaginar, tem lá. Então, tem, tipo, livro de ficção, esse que a gente está mais acostumado a conhecer. Tem livro teórico, tem livro em outros idiomas. Tem livro de arte, livro de moda, livro de qualquer coisa. Gente, sério. É incrível e eu acho tudo muito bem organizado, tudo muito bem bonito esteticamente também. Então, qualquer lugar que você para nessa livraria dá vontade de você fotografar, gravar ou só de ficar ali por um tempo, pegar um livro e ler com aquele ambiente tão acolhedor e tão sensacional. E eu acho muito legal ir para livrarias físicas porque eu acho que é um prazer que só quem gosta muito de ler entende porque você chega lá e você começa a perceber as pessoas e começa a perceber que todo mundo meio que está ali tem um gosto em comum. Pelo menos a maioria das pessoas que vão, que é a literatura, né? E é sensacional parar para pensar também o tanto de história que existe no mundo e o quanto de coisa que a gente tem acesso da cabeça de outras pessoas, da mente de outras pessoas e da criatividade de outras pessoas por causa dos livros. Também dá um pouco de crise existencial quando eu paro para pensar na imensidão de livros que existem no mundo e que eu não vou conseguir ler tudo o que eu quero, provavelmente, antes de eu partir dessa para uma melhor. Mas, de qualquer forma, eu fico muito pensativo e muito reflexivo quando eu paro para pensar sobre o ato de livros e o fato de livros existirem, histórias existirem e meio que a gente ter acesso à mente de outras pessoas que elas colocam naqueles livros e como isso vai mudando a gente e que a gente meio que é uma junção de todas as histórias que a gente é acostumado a ler e acaba que tudo que a gente faz, tudo que a gente é, as coisas que a gente lê influenciam muito nisso. Pelo menos eu acredito que isso acontece e eu acredito que a gente acaba mudando ou às vezes até se encontrando como ser humano por conta de coisas que a gente lê e de livros que a gente conhece e das ideias dos autores que a gente tem acesso e que a gente procura refletir sobre. Então, se você nunca foi na livraria Martins Fontes, eu recomendo muito. Também tem a parte saudão de livros, que tem livros de preço muito bacana e é muito legal ver também o pessoal comprando livros na livraria física. Eu acho que é um ato que nunca perde a graça, mesmo hoje em dia sendo uma coisa que as pessoas fazem bem menos, mas de qualquer forma, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de ir em livrarias e eu gosto de me sentir em casa. Sei que é clichê falar isso, mas, querendo ou não, livros fazem a gente se sentir em casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, vlog do Lucas! A gente tá se preparando pro evento e estamos indo pro evento daqui a pouco. E a gente vai gravar vídeo amanhã. Vamos! No meu canal também. Beijos! Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Gente, estamos aqui. Lucas Barros, olha o look dele. Livre em resenhas, olha o look dela. Eita, peraí, olha o look dela. A gente tava cortando. Olha o look dela, Tiago Neiva. Eita, peraí. Agora sim, olha o look dele. Mostra a graça. Luca, Luca Guardiano, o famoso diretor de cinema. Olha o look dele. Cadê? Olha, cabelo branco e roque. Diga, roque, o momento. O momento. Vou mostrar o resto. Rodrigo com as Anni, olha o look dele também. Tô mostrando o vídeo de todo mundo. Ai, chegou o Vodoro que tá no casamento. Lulu. Olha o look. Ai, eu vou fazer o jeito, né? Tá lindo, tá lindo. Rodolfo e seu look. O Rodolfo já apareceu no vlog ganhando o Banco do Maravilhado. Um grande destaque hoje. Anique com seu look, Evan e o Hugo. Sério, é bem. Evan e o Hugo, vai palestrar, não vai? Vou. Qual a sua dica pro próximo BookTok de sucesso? Responde na palestra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu acabei de chegar em casa. Eu acabei de gravar esse mesmo vídeo que eu estou falando. Esse mesmo começo, acabei de gravar. Só que aí o Valdi ficou todo cagado. Tentando usar aquele meu microfone que eu já falei pra vocês sobre que ele pega um... O clã de rádio. Aí deu tudo errado, porque ele pegou alguma música de fundo aqui. Mas enfim, o que eu queria dizer? Que eu sou o pior vlogger do mundo. Primeira coisa, porque eu não gravei quase nada. O objetivo do vídeo era mostrar o evento. Que foi por causa disso que eu vim parar em São Paulo do nada. E eu não gravei quase nada do evento. Por quê? Primeiro, achei meio sem noção da minha parte se eu ficasse gravando conteúdo pra outra rede social. Num evento de uma outra rede social, sabe? Tipo, gravar vídeo pro YouTube lá. Sendo que é um evento do TikTok. Então me desculpem que não teve tanta coisa assim. Mas foi muito legal. Confio em mim. Eu estou aqui pra contar como foi. Foi muito legal. Estou muito feliz. Porque foi a primeira vez que eu fui notado por alguma rede social, assim. De verdade. Que eu fui convidado pra algo. E me choca muito ter sido o primeiro TikTok. Porque foi o lugar que eu comecei a gravar vídeo há menos tempo. Então não sei se vocês sabem. Mas não faz muito tempo que eu comecei a postar vídeo no TikTok. E eles me chamaram. E eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre tive vontade de participar dessas coisas. E eu me sentia meio por fora de tudo, sabe? Meio sozinho nesse meio, às vezes. E é muito legal de participar. Foi muito legal conhecer pessoas que eu já acompanho na internet. E que eu tenho até um tipo de amizade virtualmente. Conheci personalmente também. Conhecer outras pessoas também que trabalham com marcas, empresas. E conversar com elas personalmente. Foi muito legal também. Porque uma dessas pessoas me acompanha no YouTube. E eu fiquei. Caramba. Legal. Vai ser o gosto do YouTube. Porque vocês sabem que eu vou gravar pra cá, né? Eu acho que o TikTok é um lugar muito incrível. Nessa questão de atenção pros criadores. Apesar de qualquer pesar que a gente pode pensar. De todas as redes sociais. É a que mais dá suporte. É a que mais cria oportunidades. E a que mais pensa nos criadores como pessoas também, sabe? E não só como números ou... Então, tipo assim. Eu acho muito legal eles fazerem esse tipo de evento. Eu achei muito legal ter participado aqui. A pulseirinha, ó. E também tem escrito o BookTok Brasil aqui. E, tipo assim. Apesar de eu não postar só sobre livros. Porque vocês devem saber, né? Que eu tô postando esses conteúdos sobre artistas. Sobre pessoas famosas. E sobre música e tudo mais. Eu ainda posto sobre livro. E eu gosto muito de gravar pra lá. Também gosto muito de gravar pra cá. E eu acho muito legal esse alcance grande. E eu ter conseguido ser chamado pra isso. E eu pretendo agora, depois de hoje também. Investir mais no quesito livros lá. Porque eu acho que dá pra fazer muita coisa legal. Eu gravei muitos vídeos legais também pra postar no TikTok. Também vou postar no Instagram. Quem me segue no TikTok e no Instagram também. Teve acesso a conteúdos que eu fiz lá no evento. Eu fiz live nas duas redes sociais. Postei stories também. Então, se você não me segue lá ainda. Por favor, segue. Você não vai poder ver as lives. Mas você vai poder ver outras coisas que eu postar. E outros eventos que possam acontecer no futuro. E me perdoe de novo por não ter gravado tanto assim pro vlog. Mas é aquela coisa. A gente tava ocupado vivendo. E vocês podem ver pelo menos as entrevistas que eu fiz. E os outros vídeos. Mas enfim, galera. Eu tô muito feliz. Tô me sendo realizado. Sei lá. Acho que é um momento que você fica. Caramba. Eu cheguei em algum lugar. E foi incrível. Depois a gente saiu. Porque acabou nove horas. Acabou até cedo. Pra mim era pra ter durado mais. Porque tava muito legal. E aí a gente foi pra um barzinho que tem aqui perto. E depois eu vim pra casa. Porque eu tô com frio. Minha bateria social também já tem esgotado. Sabe, galera? Apesar de eu ter gostado muito. E conhecer as pessoas. E conversar. Chegou um momento que é impossível. De três da tarde até onze da noite. Você não ter um momento que você se esgota. Tipo, tem gente lá que tava super animada. E super falando com todo mundo. Que é personalidade. Mas a minha personalidade. Já chegou um momento que tava ainda insistindo bastante. Forçando pra minha bateria social não acabar. E aí chegou no meu limite. E agora eu vim pra casa. Tô com frio também. Amanhã vai ser legal. Porque eu vou gravar com a Liv. Com o Digão. A gente vai fazer vídeo com o podcast também. E eu tô muito animado pra gravar. Enfim, tô adorando esses dias que eu tô passando aqui. Esse surto que eu vim pra cá do nada. O evento também foi incrível. E, enfim. Cada vez que eu venho é aquela mesma coisa, né, galera? Quero vir morar aqui. Enfim. Cansei de falar. Vou descansar agora. Porque tô bem cansado. Apesar de ter sido só um evento. Que eu não fiz praticamente nada. Mas falar com as pessoas. Interagir, galera. Gasta energia, tá? Garanto pra vocês. Garanto pra vocês.